E aí galera, beleza? Eu sou Danette Vander E agora eu trouxe um clássico dos clássicos de SNES Super Bomberman É isso aí Vamos na Battle Mode primeiro, só pra vocês verem como é que é Com level 2, vai, pra não passar vergonha Esse jogo é muito simples, você tem que pôr a bombinha E sair de lado E aí você tem que ir pegando os... Olha aqui, eu peguei um soquinho Vou mostrar pra vocês o que esse soquinho faz Olha lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer Morreu, moleque Agora essas bombinhas aqui me permitem que eu faça isso, ó Da, 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 cague bomba Ali, ó O preto e o... o vermelho já morreram, mano Não, o preto e o azul Ih, caraca, o vermelho catou a caveirinha, hein Aqui, ó, foguinho aumenta o meu fogo, ó Minha bombinha aqui, ó Mano, é caveirinha, cara Você tá ligado que a caveirinha... Caveira é o quê? É do mal Você não tem que pegar a caveira Porque a caveira, ela vai destruir a sua vida Não pega a coisa caveira assim Você vê uma foto de um... De um... coisa ruim e você acha que você vai pegar? Você vai pegar, porque é do mal Ó Ih, ó, quase que eu me mato aqui, moleque Toma então Ih, caraca, já deu tempinho aqui já, hein O quê que aconteceu aqui? A gente ficou lento Sai dessa Caraca, que mentira Aê, moleque, sou fera Sai dessa, ó Vou roubar todos os bagulhinhos que o... O vermelho tinha pegado 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 Pegado, pegado, e agora? Acho que é pego Os caras saudando aqui, ó Campeão, né Dos campeões Campeão dos campeões É Beyblade Peões, campeões Cadê? Não dá pra sair daqui? Como que volta pro menu? Não, sai dessa Eu quero voltar pro menu Ah, vou ter que sair do emulador? Aff, tá de zoa, viu Jogo antigo é bom Nossa, velho Bugou tudo, cara Nossa, mano Bugou tudo Caraca Vou mostrar pra vocês como que é Vou aproveitar pra mostrar como que é o emulador aqui É um CDzinho Normal de Playstation E... Aí ele tem várias opções pra você Pra você... Nos videogames lá, né Tem Atari Tem jogo de Atari Tem... Olha lá Multiloader Aqui, ó Mega Drive Master System Atari E o NES Vamos no Super Nintendo É meio bugado esse bagulho aqui Que você abre o Super Nintendo Aí vem de novo É uma... Opções de... De videogame Quer ver? Olha só Olha aqui, ó Atari Boot Master System A gente vai no... Super Nintendo Aí é... É classificado em ordem alfabética Olha a porrada aqui de jogo que tem No S deve ser o que mais tem jogo Porque... Tipo, lança um jogo Aí daí a sequência do jogo é... Olha isso Só Super, ó Super, Super, Super Vamos lançar Mario E Super Mario Bomberman Agora é Super Bomberman Você viu aqui, ó Tem um... Dois, três, quatro e cinco Vamos jogar Super Bomberman Agora eu vou mostrar pra vocês o modo campanha Que é muito... Muito da hora também É legal pra jogar de dois Mano, a maioria dos jogos Acho que é legal jogar de dois Só que tem... Tem alguns que... É melhor jogar de um mesmo Aqui, ó Tem as senhas aqui, né Que você... Por exemplo Você passa de uma fase Aí você vai desligar o console E você tem a senha lá Pra você continuar depois Dá pra você pegar a senha na internet também, né Usando a hack Aqui, enquanto eu tô branquinho assim Eu não tomo dano Ai, ai Aê, moleque Já matei um carinha aqui, ó Ai Nossa, que burro Morre, demônio Aí, ó Peguei foguinho agora Esse outro aqui já era também Ai, agora que eu já peguei o... Todos os inimigos da tela Eu tenho que procurar onde tá o... A saída A saída é tipo uma descarga, velho É um quadradinho que você entra e você sai girando É bem legalzinho Então, eu vou mostrar aqui Aqui, ó Vamos procurar Será que tá pra esse lado aqui? Nossa, velho Nossa, que burro Onde eu ponho a bomba? Nossa Pegou foguinho na... No... No curiole, ó Nossa, quase que eu vou pro lado errado Ô, o pachinha saída, ó Aí, agora você vai avançando as fases, né Aqui a segunda fase, por exemplo Na verdade, a segunda fase do... Do primeiro mundo Por exemplo, tem... Vai ter... São três fases, acho Aí depois vem o chefão Aí depois muda o... Ih, velho Sai daqui Aí depois muda o formato da tela Ai, ai Nossa Não vou conseguir sair daqui mesmo É isso aí Beleza O jogo é mais isso mesmo Não tem muito o que... Ai Ficar... Falando Então, eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui Espero que você jogue Bomberman Que é um jogo muito legal E é isso aí Um abraço E falou Até mais Tchau 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 Tchau